O desafio do governo federal é não permitir que a nova classe média retorne à situação de pobreza. Foi o que disse hoje o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, no programa Bom Dia, Ministro. Moreira Franco disse que a nova classe média abriu espaço para a liderança da mulher no mercado de trabalho e é responsável por injetar na economia recursos de mais de um trilhão de reais. Nós estamos enfrentando a questão da rotatividade do trabalho dos trabalhadores de até dois salários mínimos, que é uma parte ponderável da nova classe média. Nós precisamos garantir que eles tenham uma boa qualificação profissional no emprego e precisamos garantir uma espécie de ajuda de bolsa, de recursos, para que a permanência no emprego seja garantida.